Marcos Marcos Tá jogando as vendas na DJ? É, eu sim batalhão aí ó ... Já pay mo aquela Olha aí na hora aí, ó Tá filmando aqui Olha aí, ó Tá filmando, tá filmando É isso aí, rapaz Deu 50 reais aqui pra não aplicar Fez de piso, tá pago, tá corretíssimo Agora na sinuquinha Bota ele na sinuquinha pra mim Pernambuco tá voando De pé de uma bola Olha, não é uma bola Do que? F Dewone F Divin F Divin F Divin F Divin F Divin É uma briga, Hernanbuquim. O Hernanbuquim está voando nessa mesa. O Hernanbuquim está voando nessa mesa. O Hernanbuquim está voando nessa mesa. Olha, vamos lá agora. Está piora, gente. Ele jogou demais. Olha, não é, velho. Olha, não é, velho. Bonito de ver. Bonito de ver. O Flavio também mata muito, mas hoje... ...vou brincar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma partida em Pernambuquinho É o canal Siluca do Recanto Gravando aqui da Camp Nou da Siluca Brasileira A partida entre o Silucão Comabrinho e Pernambuquinho A partida entre o Siluca Brasileira É uma partida em Pernambu consciousness Letendo É um that nature A partida em Pernambuco A partida em Pernambuco E rebaia A partida em quando Mata em Pernambuco Lú Campebutas É pobre para não morrer, no sinucão, para não sinucão, está tirado de caquinoa do sinucão brasileiro. Desc Bolsonaro, não saja o sinucão, está tirado de caquinoa do sinucão, está tirado de caquinoa do sinucão, está tirado de caquinoa do sinucão. Olha! Olha! Ele não vai arraba a bola! Esse aqui é bom! O que é que é isso aí? Eu não sei se o que é isso aí! Quando estava? Quando estava? Não sei se derrubar! 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 Eu vou fazer uma bicicleta de café de canto para a gente ir com a minha cabeça. Eu vou sair com a sua cemissão. Sabe como é que eu vou fazer? Eu vou sobrar na cadeia. Você vai fazer uma coisa assim. Você vai ficar assim. Você vai ficar assim. Você vai ficar assim. Ficar assim, tá? Aí depois vai me dar uma coisa. Será que eu vou fazer? Você vai ficar assim. Você vai ficar assim. É o Sinocom, direto do campeonato da Santa Brasileira. É o Sinocom e Pernambuquinha. Carinha e Rua. Carinha e Pernambuquinha. Carinha-Françamento e Pernambuquinha. É o Sinocom, direto do überzeugou o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom também. O canal do Siluquia do Recanto, gravando aqui de Vesco Capitão, a Siluca Brasileira, uma fria em Pernambuquia. O canal do Siluquia do Recanto, gravando aqui de Vesco Capitão, gravando aqui de Vesco. Música